Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá, visão de mercado, eu sou economista Reinaldo Caféu. E eu quero aproveitar e fazer você pensar sobre alguns pontos básicos da gestão empresarial. Você tem definido o seu propósito, ou seja, a razão de ser da sua empresa? Isso está claro para você e para aqueles que colaboram? Você tem uma visão, que é a imagem de futuro que você deseja para a sua empresa? Aonde você quer chegar? Você tem clareza dos seus valores, ligados a éticas, morais, os critérios que o estabelecem? Você tem clareza da sua missão, ou seja, para quem e como ela é o presente e o futuro? Se essas coisas estão em aberto, se essas coisas não são trabalhadas e, quem chama em gestão, a natureza está cuidando, cuidado, porque outras organizações estão fazendo isso, estão trazendo o time para, fundamentalmente, conviver, ter um DNA, esse chamado propósito. Os valores são discutidos, a missão são discutidas e tem uma linha de visão muito clara. Ou seja, a empresa sabe onde está e onde quer chegar e tem planos de ação para fazer essa concretização do projeto. Se uma empresa não faz isso, ela é uma presa fácil no mercado e a concorrência vai fazer e depois vem aquela frase, olha, sujeito de sorte. Sorte não, planejou. Não fez ainda? Está atrasado? Sempre há tempo. E, se necessário, peça ajuda, porque ninguém nasceu sabendo todas essas coisas. É isso. Nos vemos no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP Senar. São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colhe a paz. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO NET. Democratizando a LGPD. Sugar Brasil. Unificando o comércio global. Levening. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. Univem. Conexão que transforma vidas. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. O aprendizado que faz brilhar. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte. Você só encontra aqui, nas ET Móveis. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contável. Dois Design. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro. Avenida Castro Alves, 1745. 2045. Obrigado.